Você é mais caralho, você é mais caralho Pou, 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 rá Pou, pou, combina com o barulho do tiro quando eu engato a minha cá Pou, pou, combina da maior maneira que agora eu vou te matar, ok Pou, pou, só que é diferente, é uma azul, bazuca do lado de cá Pou, pou, segura essa glock na cabeça e é melhor você nem tentar Para dar uma aqui no arsenal, nós tem um bagulho de mil graus Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois boçal O tempo era pequeno de tal, nós votamos no rap nacional Seja BTC aqui no pente, várias alevadas é diferente Acabando sempre com a sua mente Ok, bora, cachorro de raça na rua, agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão, então você sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa que você sabe que você nunca vai ter